Olá, seja bem-vindo ao programa Repórter Saúde. Nosso tema, sempre falando sobre saúde. Especificamente hoje, qualidade de vida relacionada à água. Para a gente falar a respeito desse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Marco Marcondes. Dr. Marco, antes da gente começar a falar sobre a água, eu gostaria então um pouco de saber da sua especialidade, por que o senhor adotou essa linha um pouco diferenciada, um pouco mais nova da medicina tradicional. Bem, na verdade, na medicina tradicional, às vezes a gente não consegue resolver os problemas dos pacientes. Quase que a totalidade do tratamento convencional se foca no tratamento de sintomas, na sintomatologia. É como se fosse um balcão de farmácia. Você trata a dor, trata a inflamação, trata as coisas iminentes. Por exemplo, você está com náusea, vômito e dor abdominal, por um problema de gastroenterite, comer uma comida lá que estava contaminada. Se você for ser atendido, você vai tomar um remédio para dor, um remédio para cólica, um remédio para febre, e assim por diante. Você não trata o que causou, mas o que causou foi bactéria. Mas por que eu peguei uma bactéria? Ah, porque a tua imunidade está baixa. Mas por que a minha imunidade está baixa? Aí volta-se a tratamento mais de nutrição, vitaminas, minerais, aminoácidos, e principalmente a parte mental e emocional. Vamos imaginar assim, um remédio antipertensivo. Se você for ver em física, a hipertensão, maravilhosamente entendida pela medicina, é feita como vaso comunicante. Se você tem um vaso comunicante, vamos imaginar assim, uma mangueira de jardim. Se você quer aumentar a pressão da mangueira, você tem duas maneiras. Ou você diminui o calibre da mangueira, bota o dedão na frente, ela já expira longe, porque aumenta a pressão, ou você aumenta o volume, você abre mais a torneira. Então, pensando nesse lado, o que a medicina fez para diminuir a pressão de um vaso comunicante, de uma artéria? Ou ele diminui o volume, dando o diurético, ou aumenta o calibre do vaso, dando o vaso dilatador, com grandes efeitos colaterais. Os diuréticos perdem minerais, perdinhos como o potássio, por exemplo, não só o potássio, mas muitos outros índios, magnésio também. E os vasos dilatadores têm efeitos colaterais também. Geralmente, os inibidores da ECA ou os vasos dilatadores, eles acabam dando falta de ar, tosse, o coração fica com limite de frequência, então a pessoa começa a andar mais rápido, o coração não acelera tanto para diminuir o ritmo cardíaco, para diminuir a pressão, e aí acaba o paciente tendo vários sintomas e vários sinais clínicos de desagrado do efeito colateral do remédio. Mas é maravilhoso. Agora, por que a pessoa fica hipertensa? Qual é a causa da hipertensão? Normalmente, a causa da hipertensão é a esclerose, que esclero quer dizer duro, é a esclerose dos vasos. O vaso endurece e aí ele não tem a mesma elasticidade que tinha antes. É um sinal de envelhecimento. A esclerose, então, é o processo de envelhecimento? Sem dúvida. A esclerose é um processo nítido de envelhecimento. E tem como parar esse processo? Tem, existe, como você diminuir até, digamos assim, não só parar a evolução, porque lembra assim que o envelhecimento é uma coisa crônica evolutiva. Sempre está piorando. Você envelhece desde quando você nasce? Desde que nasce. Até se você pensar bem, até antes de nascer, até no útero você já está envelhecendo. As causas do envelhecimento, os cinco pilares do envelhecimento, são, primeiro, os radicais livres, que a medicina ortomolecular estuda isso há muitos anos. Muito se fala em radical livre. Bioquimicamente ou quimicamente, dá para a gente traduzir isso num português um pouco mais popular? O que é o radical livre? Vamos falar num português mais difícil, então, primeiro. O radical livre é quando uma molécula tem um elétron valente, um elétron dispareado. Esse radical livre, para você parear o elétron, porque ele tem que ficar pareado... Pareado é manter dois? Manter não, manter dois, porque ele é ímpar. Ele tem que ser par. Ele tem que estar pareado, por isso que é par. Quando ele fica ímpar, fica sozinho, ele vai procurar um par. Só quando ele procura um par, ele vai tirar um par do outro. Vai deixar o outro livre, vira uma cascata. O que acontece com isso? Acontece que a pessoa vai oxidar. Só para dar um exemplo popular, oxidação é, por exemplo, quando você corta uma maçã. Você cortou a maçã e deixou ela exposta ao oxigênio, ela oxida, ela enferruja. Vamos imaginar assim que você pegou uma maçã, que ela oxida rapidamente, você passa um limão na face que foi cortada, você vai ver que ela não fica marrom, não fica enferrujada, não fica oxidada. Por quê? Porque o limão tem vitamina C. E a vitamina C é um poderoso antioxidante. Qualquer cozinheiro sabe disso. Se cortar qualquer coisa que vai enferrujar, que vai oxidar, ele passa limão e para de enferrujar, para de oxidar. No corpo da gente também. Por exemplo, quando você toma a vitamina C, eu estou dando só um exemplo bem popular, porque tem muitos melhores antioxidantes do que a vitamina C, mas a vitamina C é um antioxidante. A vitamina C é a que doa aquele elétron que está dispareado. É ela que doa. Está faltando? Está aqui, pronto. Acabou a briga. Então, essa oxidação faz envelhecer, faz causar as doenças degenerativas, as doenças do envelhecimento. Então, a primeira coisa que a gente começa, e mais uma coisa, quando a gente é bem jovem, a gente tem bem mais antioxidante. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo os antioxidantes naturais. Cada vez que você respira, um pouco do oxigênio teu se transforma em radical livre. 6% em média, mas a média que nós temos hoje, por causa da poluição, agrotóxico e um monte de venenos, a gente tem muito mais oxidante do que tinha antes. Inclusive a alimentação moderna. Sem dúvida. Principalmente o fast food. As alimentações, eu chamo essa alimentação nossa de uma alimentação morta, porque a gente só come coisa morta. Então, essa alimentação que nós temos produz muito radical livre. Então, um dos pilares são os radicais livres, é o primeiro que aparece. O segundo são os hormônios. A partir dos 25 anos de idade, a gente começa a diminuir os hormônios. Começa a diminuir o hormônio em crescimento, que não só serve para crescer, como um também marcador de envelhecimento. Aos 30, 35, começam a diminuir o DHA. O homem, a partir dos 35 anos, começa a ter um grave problema de envelhecimento por causa do hormônio. Começamos a entrar na andropausa. A mulher já entra entre 45 e 55 anos. No Brasil, a média é 51 para a mulher. E aí, nós começamos a envelhecer em termos de hormônio. A terceira coisa são os telômeros. O telômero é uma parte do cromossomo, que indica quanto você viveu e quanto tempo a viver. E cada vez que você vai vivendo, você vai encurtando o telômero. Mas nós temos um telômero capaz de fazer com que a gente viva 130 anos bem. Só que o estresse, a ansiedade, a angústia, a agitação, hipersensibilidade, melancolia, depressão, enfim, qualquer coisa faz com que você gaste mais telômero. E aí você indica que está ficando mais velho. A metilação, que são, isso é uma coisa novíssima, a metilação de radical metil, os metilos, a gente vai ficando velho e vai tirando os radicais metilos. E a metilação é importante em antienvelhecimento. É uma coisa muito importante. E a quinta é a caramelização. A caramelização é o ajuntamento de proteína com açúcar. Que ocorre, por exemplo, quando você coloca um frango de mercado para assar. Quando você coloca aquele frango, dali duas horas ele está com cor de caramelo. Porque juntou proteína com açúcar. Se um cozinheiro for bem experiente, ele passa um pouquinho mais de proteína ou um pouquinho de açúcar. Fica mais caramelizado ainda. O corpo vai tendo isso naturalmente. Vai caramelizando ou glicando. Essa glicação, voltando ao início, é a causa da esclerose dos vasos. Que esclero, lembra que eu falei que era duro. Ele vai endurecendo o vaso, aumentando a pressão e tal. Então essas são as causas do envelhecimento. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Marco Marcondes. E nessa breve introdução, que foi bastante genérica, a gente já entendeu um pouco o processo de envelhecimento. Agora, no segundo bloco, vamos entender como que nós podemos evitar isso para termos mais qualidade de vida. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde. Nosso convidado de hoje, Dr. Marco Marcondes. Estamos falando sobre qualidade de vida e a importância da água nesse processo de envelhecimento com qualidade de vida. No bloco anterior, nós falamos como que se inicia esse processo de envelhecimento. Agora, quais são as alternativas para retardarmos isso e ao mesmo tempo já falarmos da importância da água? Porque muito se fala de água, mas a gente observa que a população, água é tudo igual. Água da torneira, uma água mineral, basicamente é a diferença máxima que a gente observa aí. A garrafinha de plástico está tudo resolvido. Ninguém lê rótulo. Se for tomar um vinho, ele para uma hora para escolher o vinho. A cerveja, hoje até a população já está escolhendo a sua cerveja. E a água? Deveríamos ter um cuidado maior para escolher a nossa água? E ela influencia no processo de anti-envelhecimento? Essa pergunta é maravilhosa, né? Primeiro que nós, médicos, estudamos muito pouco água. Na faculdade, a gente estuda pouca água. A medicina ortomolecular tem uns, digamos assim, umas etapas de aprendizado que uma delas é só água. Primeiro que a água é o nutriente mais importante que nós temos. Todo mundo sabe que um ser humano tem de 60% até 85% de água. A água é o nutriente? É o nutriente, é o mais importante nutriente. E mesmo o nutricionista não aborda sobre a água. É isso que é interessante. O nutricionista aborda sobre várias coisas de nutrição, principalmente sobre calorias, sobre uma série de coisas, mas não fala da água. Todo mundo se resume a falar que tem que tomar dois litros de água por dia. E ponto. Exato. E não fala que tipo de água é e que tudo que é água é igual. E é o contrário. O estudo, como eu falei para você, o estudo da ortomolecular tem várias etapas de estudo só da água. Por isso que é importante a água nesse processo, não só anti-envelhecimento, como também em saúde. Não só para prevenir o envelhecimento. Por exemplo, o médico não sabe, por exemplo, você já foi num médico que te orientou sobre água? Não, nunca. Não, né? Então nós médicos precisamos orientar sobre água. A água tem algumas propriedades dentro do corpo da gente. Como eu falei para você, nós podemos ter de 60% até 85% de água. Um bebezinho tem muito mais água do que um velho. A gente vai envelhecendo e vai desidratando. Nessa proporção, quer dizer que uma pessoa adulta com uma faixa de 70 quilos... Tem 50 quilos de água. 50 quilos de água. Você imagine? É muita coisa. É importante. É importantíssimo. É o nutriente mais importante. E a água é um nutriente. Primeira coisa que nós temos que ver com a água hoje em dia é o frasco da água. Aquele frasco de plástico, que 90% da água que a gente vê e é vendida em frasco de plástico. Aquele frasco, submetido ao calor, ele produz um hormônio feminino chamado xenoestrógeno. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, e ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele. O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Mas qual a origem desse plástico, quando aquecido, com a própria temperatura do ambiente, liberar um hormônio, o estrógeno, mais ou menos? É possível isso? É possível não. Isso é real. Você aquece um pouquinho aquele plástico, tendo água, ele emite, ele sai do plástico um hormônio, chamado xenoestrógeno, que ele entra no receptor E1, no estrogênio 1, no estrone, que é proliferativo. Tanto o plástico do garrafão de 20 litros, como a garrafinha plástica. Muita gente, quando fala assim, diz, não, doutor, mas eu só uso água na temperatura fria, eu nunca esquento a água. Mas o grande problema é quando ela foi fabricada lá e ela sai do caminhão, ou sai embalada, o caminhão fica rodando para ser entregue, esse caminhão fica fechado. Se você for num baú de caminhão que entrega água, você vai ver que essa água chega até 50 graus. É fechado a luz ambiente do sol. Ela já liberou o xenoormônio por causa disso. E ali já ficou armazenada naquela água e não sai mais. Não sai mais. Aí quando você bebe aquela água em frasco de plástico, seja no copinho, seja no garrafão de 20 litros, ela tem hormônio, o xenoestrógeno. Essa é uma das coisas importantes. Na minha opinião, a primeira, vai tomar água, tome em frasco de vidro. Me permita aqui um parênteses. Falando em plástico, a gente lembra da mamadeira. O senhor está falando que a importância do plástico é da água. E a mamadeira de plástico com leite aquecido em microondas? O leite também tem água. A maior parte do leite, aliás, o leite é água, com alguns nutrientes dentro dessa água. Mas o leite é água. A gente diz assim, o cara não bebe água, bebe cerveja. Mas cerveja é água, com algumas coisas dentro da água. O leite é água, com alguma coisa dentro dessa água. Então para aquela mãe que está dando de mamar ainda na mamadeira, algum cuidado especial? Mamadeira de vidro. Esse é o cuidado especial. Voltar antigamente? Voltar antigamente, sem dúvida. Porque o plástico produz xenoestrógeno.